Bom dia a todos, essa volta que o doutor Josias aqui é para um reencontro com a condição do Sebrae a qual ele se referiu. Naquele momento, vocês estiveram lá no Sebrae com o doutor Josias, foi um momento crucial, importante, decisivo, para que hoje a gente pudesse estar aqui dentro do Recomenço. Na verdade, naquele momento, a gente tinha realmente chegado a um ponto em que as coisas não podiam mais ir para a frente e já havia uma decisão realmente de desativar o projeto de pesquisa. Foi quando vocês, como Padre Adilson, este é feito, teve um ponto que me trouxe para começar novamente, do jeito que eles saíram assim, para o projeto de saúde, e isso não pode ser que eu conheço a vocês, porque isso é importante, por sua parte, porque eu não queria ter essa reunião nesse momento, na roda com o Josias, que sofreu isso, certo? Nenhum atropelho. E na verdade, quem tem uma condição, que é bem liberada, bem produzida, se é medo, se é medo, se é medo, vai ter companhia. Então, hoje nós estamos aqui fazendo essa reunião de parada, é um Recomenço. e o Recomenço, porque, de fato, vou passar aqui, a primeira noite, a primeira noite. Aqui tem uma data só para a gente lembrar um pouco do que aconteceu, certo? No dia 19 de abril, no dia 16, no dia 16, é que realmente a gente começou a dar os primeiros passos dessa área, antes que o cinema estava agradável, estava desconfidurada, estava muito, enfim, condições realmente sediadas, sem uso, quando a gente chegou aqui, se você executar a sua luz, queimava as demais executações, o ambiente queimava também, reclusões, telefone, então, aqui daí, foi o momento crucial. Há por que a gente está dizendo que começou efetivamente em abril, por quê? É refletiado a pesquisa, em 2005, no meio da comissão cerebral, levantou esses fatos, até 2015, ainda não era a prefeitura, 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 a transferência do Estado para a prefeitura municipal e a prefeitura esquerda. Então, foi uma lei de educação, foi uma coisa que não podia ser doada, que não podia ser doada pela instituição daquela educação. Então, esse tempo realmente foi muito inicial, não vamos voltar ao passado, não vamos considerar o futuro, mas, realmente, a gente ficou, viu a gente, até certo ponto, sim, também, com a esquerda, sou da região, sou parido da Eterostéria, com a obrigação do antivistado da esquerda, sou cidadão também, com a esquerda, muito bem, então, só no dia 4 de setembro, o processo que, efetivamente, foi começar a ter condição de fazer algo novo, antes que puderam. Até o recurso que estava no orçamento, desaparecer no orçamento, porque não existia a luz do bem, a luz da doada, existia o fato, certo? Então, por isso, mais do que 4 de setembro, o filho do prefeito, em meio de seus dificuldades com as passões, e a partir dali, então, foi feito o processo de transferência de imóvel da prefeitura para o SESC, como o Senado, a Secretaria de Saúde. A gente teve esse consor da prefeitura, não era fácil olhar para outro pegar aqui, tá claro? Então, houve todo o processo ali, para que, nessa passagem, comecei a seguir. Mas, no final, comecei a seguir no dia 19 de abril. Fiz ele, exclui uma pessoa de piscina, pé, piscina, 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 então, o que é que pode funcionar, o gerar, se está funcionando, não tem nenhum funcionário que fica no braço do SESC. Então, quando, no lugar de gerente, o presidente contratou 18 funcionários, foram 18 empregos gerados imediatamente após o SESC das comissões de investimento na cidade. Então, gerente, uma assistência social, é fundamental para o trabalho do SESC, dois professores de SESC, que, desde o começo desse jogo contra a base, começaram a fazer o trabalho em esporte, com os jogos, da equipe, da reunião, da periferia. Um recriador, que é fundamental, é que vocês querem esse espaço de muito uso, é um recriador que vai conspitar tudo, eu não sei quantas pessoas, crianças, rapazes, interessados até adultos, às vezes, no jogo que está sendo disponível para um recriador, que seja o técnico de capacitar essa pessoa, e isso ganhou. E são o nosso que tratamos. O Instituto de Música que a gente viu ele agora, além de um grupo de idosos, já colocando, já dando áudio para não, a gente já colocou vários equipamentos, vai comprar mais. e, então, a parte da gente está aqui como um assistente, para trabalhar com uma terapeuta, ela tem um serviço de apoio, os preços industriais, os preços de participação da água. Quando a gente colocou essa estrutura, e começou a simplesmente pintar o prédio, ela começou a merecer respeito. Ele se chama ali desaparecer, para ficar ficando antes, para poder retirar, as pessoas já podiam passar e vir, alguns problemas aqui do lado, e a gente já tem bastante, para controlar o espaço de caminho, certo? E então, o que é só a pergunta? Isso é o seguinte. Então, aqui, há várias lâmpadas mostrando as atividades de esporte, certo? E é uma, que é outra, é aquela de regração, só um livrozinho aí, porque esse espaço de regração é um espaço de estrutura para as atividades, que é tudo recreator, ele movimenta em todos os projetos, maturais, todos os tipos das pessoas, das pessoas, elas se envolvem em várias atividades em abrigo, são parte do lazer moderno, no lazer de hoje, que é o lazer da regração, tecnicamente falando. Bom, aqui são crianças nas férias, que a gente já levantou as crianças, 60 crianças, mas se mandou em grandes férias, já em julho, que foi em 2016. Aqui foi organizado meus olhos de vidas, que é a cidade ali que envolve muita gente, e teve certeza que não se gostei da condição, não tinha ideia, porque já estava no EMA, e mais tarde, que era a orientação que a gente quer, produto, demais serviços sociais, não importa a publicidade, não importa isso, não importa realmente o que chega às pessoas nesse curso. Seguinte? Aqui você vê agora na parte da cultura, na parte da cultura, se quero ter uma tradição, que é muito forte, a gente, exatamente, começou com a parte da música, aí você lembra ali prava de idosos, prava de jovens, prava de idosos acabou de se apresentar ali ao presidente, o programa de idosos era o grupo da terceira área, o grupo da alimpíria, certo? E nós consenso também aqui, em parceria com a prefeitura, né? Consenso, em Teatro Sesse, durante o Natal, fiz várias apresentações aqui, a gente vai vir na frente pra passar. Teatro Sesse participou aqui no Natal da Graça, que será lá no início de 2016, inclusive, foi inviado um dia, né? do Nosso Senhor da Graça, que foi na cidade, do Nosso Senhor da Montanha, que é um grande síndrome do Nosso Senhor da Graça, tem que ser, porque é a nossa Pagreira de Santana, né? Então, esse Teatro Sesse passou, por fim, ao final, desenvolvendo quais atividades, desde cinema, apresentação de grava, parte musical, após a administração local e o histórico do Nosso Senhor da Graça. Seguindo, a instituição do Ossesse passou um diarreio aqui, quando espero que o que passou, veja, a gente fez 2.659 intervenções coletivas, 3.25 anos, 6.659 dias, 2.757 de trabalho de crítica e prefeitura, e, para o Oeste, de esclamação supervisada, vão sempre com a carreira. É muito importante a educação do carro, quando a gente mais parece, nas escolas, nas comunidades, mas, com cuidado, na urgência, evidentemente, e vão levar para o uso das pessoas, a família, os pais, os filhos, a parte da educação preventiva, na parte de saúde mental. Então, aqui são alguns números, a realização de 2016, ali alguns cartões ramos, que é muito ramos no meu caso, que está aqui apresentando, que é a diretora do Fórum, que é o governo do Instituto, que é comércio, que é o Dr. José José José, que é comércio, comércio muito importante na região, com a pesquisa feita sobre a economia da região, com a doutora Tânia Marcelá, ou com o TURICH. É uma das instituições de pesquisa, que está em Pernambuco, muito respeitada aqui, se não há mais, e no Brasil, sem dúvida alguma, a doutora Tânia Marcelá, e o seu grupo, na tomada dele, são expoentes, citados, respeitados, palestrantes e professores. Então, nós realizamos 1.100 normativas de educação, 103 atividades de vida de fós, e 255 trabalhos, como grupo, seja de idosos, seja de jovens. Eu quero só testar para entender que, vocês vão perceber uma grande preocupação do SESC, que hoje, nacionalmente, é como a Júlia, é o SESC, onde mais a gente vê pessoas assassinadas, jogadores, 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 jogadores que atendam todo tipo de vingos. E realmente, se alguém se realmente pensar e organizar, a forma de trabalhar com um grupo, SESC, da arquídeca, o que eles querem fazer essas perguntas? Seguindo? Bom, aqui ainda são números, na parte física esportiva. Eles chamaram esse mundo de edifício esportivo, que são atividades de ilustração, de ginástica, de extensão daquela forma, são também os grupos, os índios, os clubes que a gente organiza com faixa etária, com a modalidade esportiva. Foram 272 atividades e o que nós nos contamos é que ele começa com 40 estudos. Bom, durante esse tempo também, a equipe do SESP, os funcionários já foram assinados, visitaram o comércio, divulgaram até o SESP. Vários de vocês foram convidados, estiveram aqui, conheceram o trabalho, as preocupações, ajudaram, todos foram solicitados, ajudaram também. Mas esse trabalho de pesquisa, o SESP faz sistematicamente porque o comerciário é a temperatura do SESP. Na verdade, o SESP é aberto para a comunidade, mas como é feito com a contribuição do comércio, então os comerciários são a principal temperatura do SESP. Ok? A intervenção é contato com a comunidade, a referência de 24 parcerias, 87 empresas foram cadastradas no município, 340 milhões de ativos e a carteirinha do comerciário foram realizadas, e 44 credenciais de usuários de sua distribuição realmente comercial. Foram muitas atividades para o grupo de funcionários que a gente tem, realmente foi uma boa. Bom resultado, o SESP tem sido um bom resultado. Seguindo? O trabalho do que você quiser, SESP é onde nós estamos, nós temos todo o ano de hábito e desde hábito. O que a gente vai fazer até o final do ano que vocês vão ver rapidamente, SESP. Mas, já simulou uma síntese geral, certo? A gente tem 12.300 pessoas que vão ser beneficiadas em 71 ações sistemáticas e pontuais. Isso seja em educação, seja em saúde, seja em cultura, seja em suporte, seja em educação, seja em lazer e seja também em assistência social, que é o trabalho socialmente mais caro. Seguindo? Bom, então aqui ele contratou esse ano mais 13 profissionais. do próprio trabalho direto, já foram criados pelo SESP nesse mundo. Seguindo assim, a citação de espíritas foram novos, foram dois professores de escola, dois professores de escola, um recrador, dois instrutores de informática, um instrutor de teatro, das artísticas e dois assistentes. Cadê os professores de educação da comunidade? O nosso primeiro tempo? O nosso primeiro tempo? Porque esse ano a gente vai começar o trabalho com educação de outros e adultos. Nós já estamos com dois professores de uma área, acertando as casas, acertando as pessoas que estão fora da faixa de trabalho. Há muitas pessoas que estão na condição que é analfabeto. É uma analfabetidade absoluta, mas três analfabetos, que ao longo dos anos, sete anos, dois anos, três anos, saíram desistíveis, e é uma figura de escola, que é, de repente, você tem IDH, é perfeço para uma cidade, certo? Porque é uma missão alta que é analfabetos, tem por ser um outro jeito. Aqui, o fenomeno que eu peço a gente tem que fazer nesse ano, é uma ação fugitiva de escola. Quando a gente está contratando dois professores, ao longo do ano, a gente vai contratar mais um, nós estamos com três sábios de aula no mercado, mas esse é o primeiro. a gente vai contratar mais uma atividade de jovens adultos, e parou das atividades, certo? Bom, pronto, chego aí, certo? 21% da população analfabética. Esse analfabeto não é um absoluto, não sabe ler, nem escrever, nem assinar o tom, certo? Tem essas várias características. Mas hoje, por exemplo, se um aluno, por exemplo, fez o ensino fundamental e chegou pelo ano do ensino médio, e não foi aprovado passar no segundo, ele já começa a ficar fora da página. Qual o perigo que ele está na regra? Aí já tem ações específicas para aqueles que já tiveram considerado uma forma bastante importante e não tiveram dar um segmento para cumprir o símbolo, para concluir o símbolo, certo? Então, vejam como é alto aí com isso, e com isso que excelência, isso aqui é do IBGE, né, na gente, em 2010, uma pesquisa, na BDSM, então a gente tem que fazer só projeção, essas projeções no impacto, para alterar o resultado do site. A gente vai fazer isso, a gente vai fazer um trabalho muito importante também, para reivindicar essa situação. A gente vai fazer um trabalho sobre as escolas de cidade, para a gente ter um alto de reforço. O meio que a gente está acompanhando começa a ser desestimulado, começa a prejudicar os outros com quem não acompanha, e a gente vai fazer um trabalho correção disso. A gente vai nas escolas de cidade, a gente tem que trabalhar com a agricultura, com as igrejas, com as associações, com o que se deve usar para as escolas sociais, para libertar esse problema da distorção e da cérebro, certo? Então, a gente vai com os professores fazendo um trabalho de correção das áreas integradas, que são fracos. É porquê, não é porquê? Não. Um fundo, a aula é extra, depois da aula, da carro grátis, o foco, o que o que o SESA, vai fazer o escudo, etc. É possível vir nas unidades, porque elas não fazem um trabalho de eles sem perseverança, sem perseverança, sem espírito para necessar que a gente tenha participação de boa. E nós, da sociedade a gente ter, o SESA, temos que nossa alínea, e as forças da aula para fazer esse trabalho. Bom, aí eu uso a estrutura das crianças de todos os edastos sempre que a gente tem, a gente já consegue entender artistas, fremento ou fremento, e esse, aqui nasce o Bess, que ele tem uma produção no Brasil, para São Paulo, para o Rio, para a gente poder citar a integridade de grandes artistas na área de música, na área de teatro, na área de literatura, que pescaram tudo isso. Por isso que ele sempre vê a região, né, esse, 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 essa fama, que é real, certo? E sensacional. Quem não pode deixar isso no cardíaco? Porque são só livros, na verdade, arroz. Por isso que vai ter um tipo de coisa, por isso que a gente pega grupos locais e faz eventos, você imagina com uma feira, certo? São eventos com grupos populares, com violência, com papelins, demoradentos, grupos de tradição, na carreira de pesquisa, onde a gente pega uma pensada de cidade do mundo, certo? E aí, o seguinte, chegando no fim, certo? Aqui tem o processo de uma carreira que a gente tem, de muito uso. e em cima a gente vai ser um editor, então a gente vai ser uma comunidade, semítica, semítica, enfim? Aqui, por exemplo, certo? Isso aqui é um tipo de aventura que a gente faz, certo? E o que escreve esse, usa muitos artistas locais. Aloriza artistas locais. O que ele tava sentando ali embaixo, vai fazer uma circulação, um compostinho de futebol que tava ali, com as outras unidades de SESC, também faz com os outros culturais. E mais, quando tem SESC, tem grupo culturais e se cura. Para a reformulidade, vai fazer círculo, 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 vai fazer círculo. Mas a circulação é reformada. Seguindo? Bom, aqui é teatro. Então, é também uma coisa muito importante, certo? Na história, na tradição, na formação política da população. Então, aqui tem teatro de várias probabilidades. E aqui em Pernambuco, quase ninguém tem escola de teatro, SESC tem curso de teatro. A maioria do curso de teatro de Pernambuco é a do SESC. Seguindo? Colocar essas exposições, que circulam essas exposições. Eu sei que vão ter circulando aqui. Dois dos maiores eventos do Brasil, que é o Tauro Cicatório, com as várias artistas, e o Sonoro Brasil, que já está ali contado parado com o Cicatório. E também se lembra que Pernambuco está descontando esse viés do cinema, o cinema do curso americano, terá até boa vantagem. O Cicatório está descontando com grandes produtores, grandes diretores, grandes artistas. E a gente está dentro do SESC, que nos ajudar a fazer esse trabalho de formação, despertar a formação artística dessas pessoas. de saúde, a gente já tem programado para todo ano, o que é que a gente vai fazer. Fevereiro a novembro, a orientação sobre ST, o que é o trabalho que você pega, a internação da mulher, o que é de saúde, o trabalho de alergia, a esposa, orientação de alimentação, etc. E a gente tem que fazer as atividades que a gente pode criar, um humano, uma academia, uma prefeitura ou outras instituições. Onde esportes, aí a gente já viu, mas nesse ano a gente vai ter cinco problemas de futebol, quatro atividades de psicologia, quatro atividades de psicologia, quatro atividades de saúde, quatro atividades de saúde, quatro atividades de saúde, dois grupos de comida, o PSS esporte de chanê para exemplo, temos a aula solidária, ação, uma academia, torneios, inclusive o trabalho de dor, a ginástica laboral, quem vai nos ver quem está levando para as empresas, torneio de campo de futebol. E de irrigação também de chanela brasileira, já tem aí todas as nossas atividades que serão realizadas aqui na cidade do Piscina. Com linha, trabalho com filósofos e com jogos, somos muito sociados. Agora, para o Renão, vou passar a próxima. Bom, a gente queria fazer isso mesmo, uma referência na parte dos testigos. Esse pé aqui, na verdade, estava acontecendo com o dia quando a gente chegou aqui, legal, a gente se climava, que é um objeto que ele estava, e a gente estava muito fechado. Porque a parte de áudio era bem, não funcionava nada. Aí a gente chegou aqui no começo, a gente ficava ali, o pessoal disposta para a casa do outro, não podia nem entrar, mas elas estavam fechadas, no começo do período de construção do mundo. E aí, só que as pessoas podem ver, só me enravar, e me levou o serviço para dar roupa, e o pessoal também se lembra, e ele foi voltado. Agora não, você vai dar, os ações, os banheiros, tem sanitários. Então, já tem uma condição de qualidade de vida bem diferente. Bom, mas aqui a gente tem a fotografia aérea, essa parte aqui que vocês estão vendo, e aqui seria uma espécie de planta barca. Bom, então só um minuto. Então a gente pode recorrer ali, tem uma metodultura, com toda iluminação interna e externa, com todos os filantes, já houve um pessoa respeitosa. E o povo tem contribuído. O povo tem contribuído. Vocês sabem que lá a gente tem uma vizinhança meio grigosa. Mas o povo tem contribuído. Por quê? Tem a Constituição, o César, tem pessoas da cidadania, certo? O César é prescrito, todo mundo todo, e aí é o César, agora é o César, agora é o César. É só isso que é lá, levanta, né? É alta esquina da cidade e do bairro dentro dele. Então a gente vai aqui, é mais negado também o que a gente vai fazer. O presidente conseguiu uma porta de recursos, porque está muito difícil, o dinheiro não tem. Mesmo assim, a gente perdeu o orçamento. Perdeu o orçamento. Isso é a verdadeira, não é com isso? Então a gente conseguiu mais de 3 milhões e semeiras e vai de imediato a gente fazer umas ampliações aqui, certo? E basicamente essas ampliações são, vamos cobrir a quadra, certo? Nós vamos... Deus que eu posso passar de dentro. Pode ver. Pode ver. Pode ver assim. Pode ver assim. Pode ver assim. Ah, tá lá. Tem a cena lá, certo? Aqui a gente vai fazer uma biblioteca, querendo? Certo? Essa lateral a gente já realicou, né? E vamos fazer aqui um ponto de aprendimento que é uma parte da área administrativa, que é para funcionar como quem tem? Que é uma pessoa de RH, uma pessoa de contabilidade, uma pessoa de corpo, uma pessoa de administrativa, todas essas coisas fazem parte da administração. Agora, a parte de esporte, na verdade, é que vai dar meio que deu, que deu as condições bem diferenciadas. Então, em 2017, a gente espera que essa programação, realmente, dê um passo a fim na realidade que já hoje a gente está realizando. Agora, para concluir, certo? A gente vai fazer o seguinte. O SESC não tem bibliotecas, o SESC não tem patrimônio direito, 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 o SESC não faz discriminação, um ponto de novo. A gente trabalha sempre com parceria. Qualquer coisa, qualquer artístico, o exerente sempre disso. o que é que é melhor da população, o que é que tem interesse da população, o que não tem interesse, o que não tem interesse, a base de Deus. A gente pode ser clarinho com esse ideário, porque é um ideário humanista e cristão. Nós somos uma comunidade cristã, profundamente cristã, e esse é o momento de colocar o cristão na prática. Eu ouvi o Paulo do dia dizer, que o filho Mateus, ao católico que é da loucura fora, é exatamente dizendo aquilo que a gente vai querer dizer àquilo. É com ação, solidariedade, fraternidade, estudar de novo que a gente pode realmente citar. Rezar com pessoas e fazer os estudos mais felizes. Então é essa a mensagem que você pediu, que eu pedi aqui pra vocês, um alivio, um alivio, um alivio, um alivio e um alivio, e se recumprir isso. Ele tá regraindo uma regra, tem que ter uma regra nessa. Ele tava descendo, e agora ele não tá começando lá, vai ser ele, vai abrir. Se Deus quiser, vai se mudar mais no curso, na universidade estandeirando, em postos, sai daqui, então não precisa oferecer. Aí você fica aqui. Amém. Eu só queria dizer, Amém. Todos nós vamos render. Vão fazer aqui. São provas de exigência. O mais de ser que aqui no Exacto é um centavo do governo, nós vamos em securedência nova, os recursos do setor назад, e em signing up Vê um pouco mais. Então quando você tá virtual, pagamento há um setor que tem não exclusão, Então, eu gostei de receber isso aqui, por favor, e para o Senado. É com esse recurso que vai manter a nossa conquista. Por isso, nós temos essa independência. Aqui, você vai subir para aquilo. Quem quiser ser bonito, vai para outro lugar, não vai ouvir a nossa. Certo? Ele respeita os gestores públicos. Esse tem que ser bonito, que não tem queijo feito, mas não de informação. A gente não vai ter que atender beleza, porque o que vai ser feito. Aqui, quem tem essa pretensão, não pode contar a gente. O SESP é para o mestrado. É um trabalho que o libertário do que o mestrado é a vida, porque o que o mestrado tem. Porque nós estamos fazendo um trabalho. Aqui, não vai só discutir esse assunto. Hoje, eu vejo uma reunião de seminários. Uma consultora, que eu vejo que eu ajudo a todos que faz esse trabalho. E vai ser, sei como conhecer o que foi estudado, em relação a minha região e a minha comunidade. da Universidade da Universidade, depois de 2020. E é uma pessoa extraordinária na instituição do escritório. Eu sei como conhecer a minha instituição. E vamos notar sempre que em todas as coisas, por exemplo, os centrais de maçã e o revedor, para as pessoas que estão começando na escola, se não querem ser o treinamento de empreendedores. E a gente vai trazer aqui também. E você visita, o trabalho que o conectado de menino, nas três adesões de Goiânia. Treinamos as professoras e as professoras que passaram esse treinamento. na escola. Esses empregadores são empreendedores. Mandaram firma. Eles têm firma, como os pequenos empreendedores, e vendem. Eles têm, por exemplo, um grupo que se organizou, aluga, aluga, brinquedo. É quem não tem como se consome, porque é uma variadora, mas o dinheiro é empreendedor, o que eles estão usando. É uma ação empreendedora. Outra coisa que eles dizem é o que se presta também. Eles dizem o que é interessante. Então, vocês ligam, meu irmão, na minha bicicleta, e saem ruins, vão dar uma pessoa para correr atrás da bicicleta. Quando saem da bicicleta, eles saem mais. É o fiscal deles. E o pai, com o que eles foram? Eles procuram. Até a bicicleta do ar, com toda hora. Eu não tenho que descer. Eu não tenho que ficar com a bicicleta, com uma hora de cabelo. Eu não tenho que ficar com a bicicleta. Eu não tenho que ficar com a bicicleta. E outra coisa, eu não vou parar de bicicleta. Porque a bicicleta está com o meu, para fazer a bicicleta. Se quer ver? Então, você imagina, a coisa depois não está na equipe, mas a produção é de todos os estrogados. É o primeiro, mas o empreendedor, de morrida, pelo CEDRAE, como o CEDRAE. Fundar firme. Então, no fundo, hoje, mais feitos de criança. Eles colocam o povo do São Luís, salvadores. Faí o livro e faz com as minhas. Conta as feitas do que eles. E também, isso é uma coisa que nós não precisamos da educação. Que vale a pena começarmos ao nosso Brasil, Eles podem ser clientes de empreendedor. É batido aí, mas isso não é só para as crianças, não. Nós estamos com um problema de formação de empreendedores, porque tem muita gente que vive no mercado para ser empreendedor, para ser comerciante, para ser empresarial, sem a mínima ideia de que vai fazer com o dinheiro. E vai fazer com o dinheiro de empreendedor. Sim, nós somos de resultado. E nós vamos treinar esse pessoal também. E nós achamos só para as crianças aqui. E nós vamos estender essa passão de fato de empreendedor. Vamos estender também para os empregados do mundo, empregados do universo. Vamos trazer cursos aqui, através do Senado, que podem ser desenvolvidos como um pessoal que trabalha com o mercado. E a verdade é a resposta através desse pessoal. Então, a gente está aqui para ser parceiro. E vamos trabalhar com o empreendedor. Muito obrigado a essa pessoa de vocês. Espero que vocês possam ver. Vocês que aparecem aqui agora. Dezoito. Dezoito. Vamos gostar. Vamos gostar. E nós queremos trazer sete pessoas. Nós temos imagens. Que os irmãos trabalham de parecimento. É de como vai o universo. E a gente pode fazer determinados setores. É a gente que vai trazer sempre esse pessoal aqui. Para fazer o trabalho de empreendedor. Para fazer o trabalho de empreendedor. Então, isso é um problema que vai ser terminado. E a gente vai ter que fazer. Para fazer com vocês. E você vai dizer que vai ser uma necessidade de você. Porque quando você vai estar aqui. Porque conhecer o barato de empreendedor. Para vocês. E nós vamos trazer. Exposentos. Para ajudar. Para ajudar. Então. Muito obrigado a vocês. Por uma vez. Espero que vocês possam passar aqui. Para ajudar. Valeu. Segundo. E se você encontra. A região. Devemos. Obrigado. Obrigado.